Alô, alô, bom dia, salve, salve a todos Estamos começando aqui o primeiro dia Com o pessoal da Romaria Estamos saindo do hotel Em direção ao outro E até agora já rodei 604 km Estamos em 10 motos e 1 carro Vamos lá A maioria das motos são motos pequenos Depois eu tenho que dar uma passadinha ali na oficina Ou parar em qualquer canto Para esticar a corrente da moto A corrente está bem folgada Mas está lubrificada assim, toda certinha É isso aí Enquanto isso vocês vão dando uma olhadinha aqui na paisagem, certo? Estou ligado Obrigado a você por estar sempre curtindo o vídeo aqui comigo Às vezes o vídeo não tem tanta qualidade Porque o pessoal tem tempo de fazer uma edição, tudo Eu como estou sem notebook Eu estou fazendo todas as edições de vídeo pelo meu celular E de qualquer maneira O que importa não é nem tanto isso O que importa é registrar a viagem Certo? Estamos em 10 motos aqui Tem meu amigo Rodemar aqui Que é um dos chefes da viagem Estou gravando você E vamos lá O outro Estamos indo ao outro visitar meu pai de Cis Vamos embora Vamos lá Deixa eu ver as plagas aqui Fortaleza Vai entrar não Por que você deu certo com a mão? Ok É isso aí Enquanto isso vocês vão aqui Deixa eu fechar aqui a viseira do capacete Enquanto isso vocês vão olhando aqui a paisagem, né? Estamos em direção ao outro Nosso amigo Wellington E a sua namorada E eu estou aqui com o meu love E a turma vai lá na frente E eu vou aqui mais um pouquinho atrás Porque eu vou registrando aqui o vídeo Um abraço aos meninos lá de Viçosa Que estão sempre curtindo aqui os vídeos Se você quiser deixar um comentário Vai ver aqui Fortaleza Fiderete Não vou para Fortaleza não Certinha Certinha Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eletrônica de 40, olha lá na frente, lá. É isso aí, tamo gravando, tá gravando, o Lery tá piscando, hein? Deixa eu ver, Chapada do Cararipe, Rota Turismo, Padre Cícero. 607 km rodado. Oi? Oi? É, bem-vindo ao ovo. 60 por hora, vamos lá, tá no limite. Ali, ó. Reduz a velocidade, 40. Quebra mole, ó. Tem moto de todo jeito aqui, ó. Tem Fan 160, tem Titan 160, tem XRE 300, tem Bróis, tem Twister 250, tem o carro lá na frente. Show de bola, a viagem até aqui tá uma maravilha. Um abraço ao... Ao Sérgio da Titan, que ontem mandou pra mim a mensagem no Facebook, do Carlos, ô, que viagem boa. Ao Luiz Eduardo, sempre comenta os vídeos. Entra aqui as escuridias. Craco. A corrente da moto, quando ela tá folgada, é quando você troca a marcha, ela dá aquele tranco. Porto. 3 mil metros. Tamo chegando. Olha. O Airbus. Olha que maravilha a cidade. Meu irmão, você tiver sua moto, você sabendo andar com responsabilidade, você pode ir pra qualquer lugar do mundo, cara. Qualquer lugar do mundo que você quiser, com responsabilidade, com prudência, sabendo ver o seu lugar. É show de bola. Tem tanta gente que eu conheço que tem habilitação, que tem tudo certinho, toda a documentação em dia, tem uma moto boa, não tem coragem de viajar porque faz medo. Existem seus perigos? Existe, com certeza. Ô, ladeira! Eu sou o último de trás. Dá fila. Dá um salve aí pra câmera. É! 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 É alto, não? Subidinha aqui é meio bruta. Oi? Oi? É a natureza. Ó o clima, ó o clima. Ó o clima. Ó o clima. Ó o clima que é a barreira por aqui, por essa região, de vez como que é uma pedrinha dessa aqui, ó. Ó o clima. 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 Não, tá bom, ó o clima. Ó o clima. Pelo menos eu tenho pista livre. Não tem pra quem tá acelerando, não. Porque aqui é só pra curtir. Você está no Geoparque Araripe. Preserve a natureza. Vamos lá. Vamos lá. Meu irmão, que maravilha. É isso aí. Esse videozinho é saindo do hotel, Hotel Guanabara, onde a gente ficou, e vindo até o Horto, aqui em cima, onde fica a estátua de Padre Cícero. Bem-vindo ao Horto. Estou com certeza. Isso aqui é tudo estacionamento de carro aqui. O Sérgio, Sérgio da Titã, lá de Mar Vermelho, você está convidado para a próxima viagem, viu? Aqui a turma é gente boa, todo mundo legal. Depois eu vou fazer um videozinho explicando quais foram os custos da viagem, com alimentação, com combustível, com hotel. Mas deixa logo terminar a viagem toda, porque aí eu tenho como somar tudo bonitinho, colocar no papel e passar para vocês. E quem for aqui da região de Viçosa, ou até mesmo de algum outro lugar aqui, que seja próximo aqui, quiser se juntar com a gente. E a gente vai fazer uma caravanazinha, de vez em quando a gente vai aumentar. Eu espero no próximo ano, quando vim a turma, eu vim também, certo? Deixa eu abrir aqui a viseirinha. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Já que be. Chegamos. Oi. Oi. O pessoal chegou Mas por enquanto eu não tirei o capacete ainda Estamos no outro Estamos no outro Por enquanto, daqui a pouco Obrigado, viu? Ó, Hernande Os boizinhos aqui, ó Daquele mesmo boi que você Que você lá em São Paulo Montou aqui, ó, cavalo Tem esse boizinho aqui Do tamanho de nada Esse aqui é bom Porque o cavalo se cair E não se machuca, né? Deixa eu tirar o óculos aqui E aí? Gostando? Aqui é a cidade de Juazeiro Tá vendo aí? Valeu vocês Obrigado a todo mundo que curtiu Se você gostou, deixa o like Pode comentar se quiser Um abraço E fiquem todos com Deus Valeu, fui!